E sejam muito bem-vindos à nona edição do Wrestling Traduzido Feedback, que põe em perspectiva as grandes notícias da semana. A 10 de outubro de 2014 vamos rever os principais destaques. E começamos com notícias interessantes para quem tenha vindo a acompanhar a WWE na última década. A antiga cara de WWE, antigo campeão mundial, celebrado do Corredor da Fama e agora mestre de stunners nos seus podcasts, Stone Cold Steve Austin, anuncia no seu podcast que está a treinar para um regresso. Ao passo que Austin não enuncia a WrestleMania ou sequer a WWE, por esta altura em que o maior espetáculo do ano começa a ser montado, é de que era suspeita se a antiga cara da Attitude Era nos brindará com o combate no Panteão dos Imortais. De igual forma, para quem conhece a sua história e o seu espírito de guerreiro, sabe que Stone Cold foi pejado de problemas de saúde nos últimos anos da sua carreira e que não se satisfará com uma mera presença no combate, seja ele qual for. Mas, com o WrestleMania ao longe no horizonte, todo fã que seja fã só pode estar a pensar para si mesmo. Era tão bom. E porque o futuro imediato não é composto apenas pelos grandes espetáculos da WWE, para os fãs de wrestling acrobático mais ao estilo latino, torna-se agora obrigatório conhecer Lucha Underground, uma série iminente sobre a Lucha Libra a estrear no final deste mês no canal americano El Rey. Esta série de uma hora já conta com antigos nomes ilustres da WWE, incluindo John Morrison, Chavo Guerrero, Matt Stryker nos comentários e um dos produtores executivos do Tough Enough da WWE. A estes nomes juntam-se também lutadores da reconhecida promotora mexicana AAA, bem como outros vários atletas do circuito independente. O trailer promete e certamente que abrirá as portas a fãs acérrimos e casuais de WWE para outros estilos de wrestling. Obviamente que neste formato mais reduzido, ainda sem nome no mercado e com um número de episódios com certeza escalado, o Lucha Underground não pretende nem tem condições para ser uma forte concorrência à WWE. No entanto, não é de colocar de fora a hipótese que possa ser um despertar na consciência dos fãs de wrestling de modo geral, no sentido de haver algo mais além WWE a subir as expectativas para aquilo que espera de um Raw ou de um SmackDown. Uma monopólio de qualquer entidade em qualquer área não serve a ninguém e penso que em todos os aspectos esta lufada de ar fresco seja proveitosa para um mercado entretanto mais reduzido e para um fã um pouco mais saturado. E por falar em nomes sonantes ligados à Lucha Underground, um dos mais sonantes será com certeza Rey Mysterio, que se encontra obviamente ausente da WWE, novamente por motivo de lesão. Rey Mysterio anda desaparecido dos programas da WWE há meses, nem sequer tendo marcado presença este ano e há tempos que anda desejoso de sair do contrato com a mesma. Rey Mysterio foi visto há pouco tempo na companhia pontual de um dos fundadores do canal El Rey, onde passará a referida série, o que caiu em desagrado na gerência da WWE. Mysterio tem comunicado em privado que quer juntar-se à AAA quando o seu contrato com a WWE acabar e dar à sua herança latina na sua vida pessoal e no wrestling, é apenas lógico que assim seja. Mas como é evidente, a WWE também não quer dar Rey Mysterio de mão beijada, sabendo perfeitamente o peso que este nome ainda tem com os fãs da WWE, mais nomeadamente a comunidade latina e as faixas etárias mais novas. Uma descrição maior nos seus afazeres além da WWE na duração do seu contrato com a mesma seria talvez recomendada. E o Rey Mysterio foi também marcante na marca azul que neste preciso dia comemora 15 anos, o SmackDown. O segundo programa principal da WWE teve um boom particularmente importante no início da última década, quando a Attitude Era estava a acabar e antes sequer de Dwayne The Rock Johnson ter ido para Hollywood. Sim, este senhor foi única e exclusivamente responsável pelo batismo do programa, bem como pela expressão SmackDown, que consta há anos no léxico inglês. Se duvidas houvesse quanto ao peso que a WWE tem na cultura popular, por aqui ficam dissipadas. E na minha qualidade de espectador, tradutor e mesmo comentador deste programa para a SIC e para a TVI, é um prazer ver que a WWE consegue atingir mais um marco milenar com uma das séries semanais de mais longa duração de sempre no panorama televisivo. Mas fora o que de bom houve no passado, também há que ligar para o futuro e fazer uma aposta que não se compra com 9,99. A dada altura, o SmackDown, a mando da direção criativa de Paul Heyman, com um plantel vastamente superior em qualidade e quantidade, chegou a superar o Raw em audiências. Hoje, a realidade é um pouco diferente, ainda que, na minha opinião, não seja incorrigível. A WWE está a passar por uma profunda mudança de mentalidade, bem como de nomes, na direção da empresa, e encontra-se naquele período delicado em que tem de manter os fãs que existem, antes que, neste mundo virtual polvilhado de conteúdo a todas as horas, os mesmos vão ver algo que os agrade mais. Criar audiência é uma coisa, mantê-la é outra. E quem certamente ajudará a lembrar à audiência existente da importância do SmackDown são Edge e Christian, que dedicaram um especial já disponível na Double Network a comemorar esta década e meia do Programa Azul. Os amigos de infância, tornados campeões de Tech Team e campeões mundiais, respectivamente, trarão com certeza o seu estilo indistinguível e humorístico a recordar os grandes momentos do SmackDown neste especial imperdível. E se do lado das trevas o SmackDown era protagonizado pelo nosso estimado Undertaker, do lado do Raw a figura máxima do inferno era Kane, o demónio favorito do diabo. É verdade que hoje esse demónio está um pouco mais manso, deixando de adornar a sua máscara tenebrosa e roupa vermelha a condizer, e sim um fatinho empresarial. E enquanto há e não há explosões com labaredas do inferno, Glenn Jacobs larga o fato da autoridade e veste a pele de Jacob Goodnight no vindouro Sino Evil 2 a ser lançado em DVD e Blu-ray na próxima sexta, dia 17. E a verdade é que, tal como aconteceu no primeiro filme, independentemente do argumento ou do elenco que o acompanha, ninguém mete medo com o seu olho azul esbranquiçado e físico portentoso como o Kane. E por último, e porque começámos a emissão a falar de cenários hipotéticos para o Wrestlemania, já estão à venda no site da WWE os Travel Packages para o evento a decorrer em março em Santa Clara, na Califórnia. Numa pequena nota, atenção que o nome pode ser enganador, visto que estes packages não incluem viagens de avião. Mas aquilo que todos incluem são bilhetes para o Wrestlemania Access, onde poderão conhecer algumas das vossas superstars favoritas e ver todo o tipo de memorabilia da história da WWE. Bilhetes para o Hall of Fame, onde os mais consagrados nomes são homenageados. Bilhetes para o grande espetáculo do ano, Wrestlemania, e ainda, opcionalmente, bilhetes para o Monday Night Raw, bem como outros pequenos e agradáveis acrescentos. Menos agradáveis, mas justificáveis, são os preços, que rondam desde os 700 euros por pessoa aos mais caros na fasquia dos 4 mil euros por pessoa. Entre 5 tipos de pacotes a escolher, o que os diferencia? A qualidade, claro. Quanto mais pagarem, mais perto estão da ação e o maior contacto têm com as superstars. E perguntam vocês, vale a pena? Na minha experiência de espectador de várias WrestleManias, digo-vos sinceramente, claro que vale. A qualidade que a Aleia nos dá é incomparável e a experiência é inesquecível. Para quem possa, recomenda-se. Por hoje é tudo e voltamos para a semana com mais um feedback. Entretanto, não esquecer que segunda-feira estamos de volta com o Monday Night Live, onde fazemos em direto e na vossa companhia um breve resumo da semana e a antevisão do Raw que aí vem. Como sempre, estamos no youtube.com barilha o wrestling traduzido e no meu canal, 776151. Por isso, até lá. Bom fim de semana e bom wrestling. Tchau, 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 tchau.